Quando Babylon's Fall foi anunciado, eu fiquei um pouco hypado até, porque vocês sabem né, eu já comentei muito aqui no canal, que tem muito jogo com pólvora nos seus games e falta muito jogo com aço nos seus games. Em resumo, tem muito pouco RPG medieval aí né, e os que surgem, alguns não são tão bons, ou são indies né, AAAs acabam não explorando tanto, acaba sobrando aí pro Zelda Ring da vida por exemplo, no máximo um Assassin's Creedzinho né, e fica faltando um pouco desses jogos no mercado. Fiquei um pouco animado com Babylon's Fall e tal, porém né, meu primo caiu por ladeira, depois que eu descobri que o jogo era feito como um jogo como serviço, estilo Destiny, Marvel's Avengers né. E aí então, agora tiveram acesso aí, alguns dias atrás é um beta desse jogo, tá, muitos foram selecionados pra jogar, eu não joguei, mas eu vi muito sobre o jogo e li muito sobre as reclamações dos jogadores. E não tá bom, a galera, todo mundo, que é todo mundo, eu não vi um tá, todo mundo que jogou, criticou o jogo, tá ruim, tá zoado. Mas por que, e por que que esses jogos tem boas chances aí, se eles não decidirem adiar e mudar o rumo disso aqui, boas chances disso aqui ser um flop horrível, ser um jogo horrendo. E já avisando pra vocês né, ficarem de olho aí, né, tem muita gente que acaba comprando um pouco antes, porque é medieval e tal, mas fiquem de olho, esperem o jogo lançar, a primeira semaninha ali pra ver. Mas vamos comentar sobre o que tá acontecendo com o Babylon's Fall. E lembrando né, nossas lives aí quase diárias, tá no primeiro link na descrição, segue lá, sorteio, quase todo dia de jogos e vai ter sorteio de console final do mês. Segue nós lá, participa das lives lá, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado, vem comigo pro vídeo. Então né, a galera teve acesso aí, o Babylon's Fall, foram por dois dias aí, teve gente que jogou pra caramba, teve muito tempo pra jogar, explorar o jogo e tal. E nada disso adiantou muito né, o jogo aí ficou sendo bem criticado por todo mundo que jogou, como eu mencionei aqui. Mas bem, vocês podem estar vendo aí de fundo, e talvez a primeira coisa que chame a atenção são os gráficos desse jogo. Esse jogo tá sendo desenvolvido pela Platinum Games, tá, junto com a Square Enix, e né, pelo histórico de Marvel Avengers, Square Enix, parece que vai vir mais uma bomba aí, né, desse estilo. Enfim, e o gráfico desse jogo, ele é bem feinho, embora eu não ache que gráficos definam um jogo, mas de fato, né, analisando assim o que a gente pode ver visualmente, os gráficos são feios do jogo. Eu vi ali muitas gameplays, e uma delas foi inclusive do zangado, e eu me senti, tipo, eu vi gente comentando, eu ri muito também que eu me senti. Eu olhei a data do vídeo pra ver se não era um daqueles vídeos antigos do zangado que o YouTube do nada recomenda, às vezes 5 anos atrás, 6 anos atrás, da época do 360. Porque tinha momentos que o gráfico ali, iluminação e tal, parecia aqueles vídeos do próprio zangado, de alguns outros canais mais raiz, né, que não tinha ainda placa de captura. Pegava uma câmera de celular, uma câmera qualquer, colocava e filmava da câmera direto da tela. Ficava aquela qualidade, uma iluminação um pouco saturada e tal. Cara, eu tive uma nostalgia, não tô elogiando, tá, mas me deu aquela nostalgia dos jogos do 360, sem sacanagem, sem meme. Ficou muito parecido, porque os gráficos realmente estão feios, né, estão pro tempo atual, ok, os gráficos não são bonitos, não são nada bonitos, né, eles são bem esquisitinhos. Mas que falem que o estilo artístico ali era pra parecer meio que uma pintura e tal, não tá parecendo não, tá parecendo realmente um jogo datado, tipo, de mais de 10 anos atrás, tá esquisito. Até detalhes de textura e tal, o jogo não tá muito bonito graficamente não, tá. E aí, né, o jogo você pode selecionar classes, ali você pode customizar a sua aparência, você pode customizar, colocar quais armaduras você quer, os tipos de arma que você pode selecionar. Uma coisa que eu vi elogiarem foi o fato das recompensas dessas armaduras, conforme você vai ali passando o cenário, né, como é um looter shooter, você vai dropando itens e armaduras que tem aquelas corzinhas lá clássicas, né, e você vai mudando e parece que tem uma boa variedade até, o que foi, o que eu vi basicamente de elogiarem nesse jogo. Alguns falaram dos combins do combate, porque você pode misturar ali mais de uma arma, elas ficam até flutuando nas costas, que eu acho meio feio, fica até ali, você pode me emendar, trocar de arma durante o combo, o que pode ser legalzinho, mas, em geral, o resto foi só reclamação, porque, por mais que você tenha esses combos, eu vi gente reclamando de input lag, tem muita gente reclamando que o combate é raso, é simples, não é tão responsivo assim, e é enjoativo, e nós vamos com o principal ponto negativo que a galera tá reclamando desse jogo, que é justamente a simplicidade e a repetição. E a gente tá falando de uma demo, né, cara, uma demo meio que é uma demo de apresentação, querendo ou não, é uma demo de apresentação, e por mais que, às vezes, o jogo saia ruim, geralmente, eles mascaram na demo, né, tentando mostrar o melhorzinho dele, pra tentar já vender aquelas pré-vendas lá, e aqui, se nem na demo eles tão conseguindo fazer isso, se até na demo ficou feio, você imagina o jogo final, né? Mas então, como que foi a demo? A demo basicamente apresentou o que tende a ser a estrutura do jogo, que é algo extremamente enjoativo e repetitivo, que é, em resumo, você vai subir uma torre, conforme você vai subir as torres que tem leves da torre, né, você vai passando por áreas, enfrentando inimigos em multiplayer, né, com suas armas, seus combos, no final tem um boss, você vai terminar, você vai pegar as recompensas da fase, que são basicamente armaduras e armas com corzinha, vai melhorando, né, esse jogo tende a grindar, porque você vai passando de níveis, você vai subindo ali os locais, vai ficando mais difícil, então você precisa, às vezes, repetir, pra ficar mais forte, bem clássico, só que o jogo é tudo nessa estrutura, foram ali mais ou menos seis fases mostradas ali pra galera na gameplay, a galera pôde jogar, e isso aqui que matou basicamente o jogo, porque a galera ficou enjoada do jogo só de jogar a demo, que nem é grande, então mostra um pouquinho aí desses jogos, esses jogos aí tendem a ser muito enjoativos, eles tem que fazer um negócio muito bom pra conseguir prender os jogadores, porque jogos de luta e jogos como serviço realmente são problemáticos com essa questão de repetição e conseguir manter o player jogando, e, então basicamente, né, a maior reclamação foi essa, você entra em, tipo, em dungeons, em multiplayer, dungeons extremamente lineares, é reta, no máximo você tem uma bifurcaçãozinha com caminho sem saída, nada demais, enfrenta a luta, luta com inimigos, inimigos que repetem bastante, e no final você tem um boss, você enfrenta e termina, e você entra na próxima dungeon, que tem o mesmo feeling, elas basicamente tem a mesma estrutura, são muito parecidas, os inimigos são muito iguais, e você vai e repete esse processo, assim, só de você assistir a gameplay desse jogo, você fica cansado, sério, só de você assistir você vai ficar cansado com a gameplay desse jogo, e foi isso daí o principal ponto que a galera reclamou, o jogo é muito enjoativo, é muito simplesão, é maçante demais, o jogo é enjoativo, é maçante, a galera não consegue ficar jogando por muito tempo, o que mostra que esse jogo pode ser um verdadeiro fiasco, e tem chance de ser um verdadeiro fiasco se ele for lançado dessa forma, o que é triste, né, é um trabalho jogado fora, um jogo poderia ter um potencial como um bom RPG, e eles decidiram de novo fazer esse negócio de jogos como serviço, cara, que pra mim é tosco, assim, eu sei que tem muito desenvolvedor lá que trabalha a sua, e que essa decisão geralmente vem do alto escalão, de transformar um jogo como serviço, pra tentar ganhar dinheiro, monetização, esse jogo tem muito grind, provavelmente vai ter coisas pra você comprar, pra acelerar esse processo, tudo indica, inclusive, então eu fico com o pênalti de cara que tem que trabalhar nisso, e manchar, né, fazendo um jogo que é ruim, mas ao mesmo tempo, cara, eu fico torcendo pra quase qualquer jogo como serviço que lançar, que fale, miseravelmente, fale, igual Marvel Avenger, fale, fique ruim, tem as 10 jogadores, que é pra indústria parar de querer fazer jogos como serviço, nossa, como eu odeio jogos como serviço, cara, eu já falei aqui, é um sistema de jogo chato, enjoativo, não sei o que eles insistem em fazer isso, eles mostram jogos que aparentam ser bons, aí você vai ver esse sistema como serviço, e brocha totalmente quando você vê, né, é enjoativo, é chato, geralmente eles estão atrelados com muita microtransação, tudo bem que o Marvel Avengers, né, até pouco tempo atrás não tinha isso, era só cosmético, mas eles tendem a se render a isso daí, a passa de batalha, essas paradas, né, e esse aqui parece que vai seguir o mesmo rumo, então eu torço para que mais jogos falhem, e a Square tá aprendendo na marra, porque o Avengers fez ela terminar um ano bem mal das pernas, né, porque deu prejuízo para ela, e esse aqui pode ser outra coisa, que vai dar prejuízo para ela, tá, então, cara, é um jogo que parece ser bem ruimzinho mesmo, só de você ver gameplay, e o que a galera comentou, né, eu não estou comentando por mim, obviamente, que eu não joguei, mas o que a galera comentou, que a gente pode observar, que realmente é um jogo extremamente linear, massivo e repetitivo, e, né, se os caras não trabalharem para poder melhorar isso, para adicionar algo que realmente chame a atenção, vai falecer na praia de novo, vai ser outro jogo aí flopado, enfim, né, vocês já estão avisados aí sobre esse jogo, bem atenção sobre ele, esperem lançar para ver, porque realmente pode ser que dê uma reviravolta e tal, isso não é impossível, mas as boas chances desse jogo realmente flopar brabo mesmo são altas, enfim, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e fui!